Tem muito a ver, inclusive, com essa liberdade de expressão. O que é liberdade de expressão? Liberdade de expressão é que eu tenho um microfone pra falar, que ao vivo eu falo o que eu quiser. Não tá aqui esse microfone ligado ao vivo, eu falo o que eu quiser. Mas eu sou responsável pelo que eu tô falando. Se eu cometer um crime aqui, eu sou punido por esse crime. Isso, pra mim, é liberdade de expressão. Sim. Agora, o Guilherme de Pado, quer dizer que as pessoas têm direito a fazer um documentário sobre ele negando o direito dele de se manifestar tem. É porque aquilo ali é privado. No meu seriado eu boto o que eu quiser, se eu não quiser eu não ponho. Beleza, mas tu não pode impedir ele que tenha o dele. Que ele vá lá, abra um canal no YouTube e conte que ele fez, que ele publique um livro. O que tu pode fazer é, tá esse livro lá e diz assim, olha, esse livro é uma versão dele, tu lê se quiser. Do jeito que eles proíbem, fica parecendo que as pessoas estão obrigando as outras pessoas a lerem. Não, lê se quiser. É, talvez a diferença desse crime pra outros crimes seja o fato de que continuaram agindo, né? Continuaram espizinhando, continuaram as fotos das meninas, indo atrás das pessoas que trabalharam com ela, botando a menina no curso do melhor amigo da Dani, essas coisas todas que... A fala da Glória, inclusive, é uma coisa que me pega muito no seriado, que ela fala assim, não param de matar a minha filha. Então, eu acho que... O que tem de mais... Ah, desculpa. Não, não, eu só ia falar que isso que você tinha falado lá, que quando a pessoa tá presa, que fala assim, ó, primeiro você lida com o que você fez, assuma o que você fez e me diz como você se sente sobre isso, pra gente começar a conversar. E eu sinto que neles não tem isso. Sabe? Não tem essa... Esse tipo assim, nossa, de fato, me arrependo, de fato, é um... Porque continua espizinhando, principalmente ela, continua espizinhando, continua fazendo coisa meio que pra provocar, botando o nome da menina da... Sabe? Umas coisas que não... Olha, em relação a esse caso, eu acho o seguinte, ele é um caso muito peculiar, porque primeiro que era uma novela, numa época em que a novela era o principal produto que o brasileiro consumia quando se falava em entretenimento. Sim. E era uma, tipo, era uma atriz que tava a extensão, ele era um galã da novela, ela era filha da... Tu tem todos os elementos, inclusive, de folhetim, pra aquele caso explodir. Quando o caso explode com elementos de folhetim, tu tem um vilão, tu tem a mocinha, e tu coloca isso nessa caixinha, tu coloca isso na caixinha e acabou. Eu acho que o desdobramento dessa história faz com que o brasileiro tenha esse ranço. E uma outra coisa, eu assisti o documentário todo, inclusive, eu assisti esse documentário, quando eu tava escrevendo o livro da Flor de Lis, eu tava num momento, assim, que eu tava muito escrevendo demais, com a cabeça muito, sabe, pesquisa, escreve, pesquisa, escreve, e eu tava, assim, de quase 24 horas escrevendo, e não conseguia dormir, eu parei, quer saber, eu vou assistir alguma coisa aqui pra me dar uma esparecida. Vou esparecer. O que que eu vou ver? Daniela Pérez. Fui assistir Daniela Pérez, eu me arrependi de um tanto, gente, porque tu não conseguia largar. Sim. Eu assisti dois, aí eu não fui dormir. Eu também vi a maneira. Eu vi tudo seguido. Quando eu acordei, no dia seguinte, verde, eu escrevi mais um pouco, eu fui assistir o resto, eu levei dois dias pra assistir tudo. E, se eu não me engano, são seis episódios, porque era muito envolvente. O que tem de mais, pra mim, atrativo, é a jornada da mãe. Como essa mulher parou a vida dela em função dessa tragédia. Em função dessa... E ela foi atrás das coisas. Eu não sei se ela carrega algum tipo de culpa, porque eu fico muito vendo ela dizer ali que não foi ela que escalou a toa, que ela não sei quem, mas, ao mesmo tempo, ela que escrevia a novela e juntava os dois ali, aquela coisa de destino. Depois matou ele, uma coisa assim, né? É, e depois tirou... É que, na verdade, o personagem ia durar menos. Isso. E aí, pra que durasse mais, ele meio que tentou... Mas parece que ele tava brilhando também, que tem isso muito, quando o ator vai brilhando, ele escreve mais. Porque ele tinha muitas... Eu assisti essa novela. Ele tinha muitas cenas na novela. Então, mas era a última cena. É. O dia do crime era a última cena gravada deles. Ah, sim. A dele, né? É. E ele tava tentando esticar. Era de conhecimento que ela ia ficar com o Fábio Assumpção. Não era isso? Ah, que ia assumir o protagonismo da cena, do núcleo, né? Porque ele só apareceu pra ser o antagonista do Fábio Assumpção. Sabe, tipo, assim, ele era o personagem que causava um problema pro casal. Sim. Existiu o casal. O conflito, é. Ele era o conflito. Então, ele tinha prazo na trama. E ele queria convencer de que as pessoas gostavam mais dele com ela do que o Fábio. Sim. E não era uma verdade. É só porque ele queria mais tempo na novela. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. uma coisa inédita. A Suzane, ela tá gravando neste momento um documentário. Esse documentário, ele vai mostrar só o lado dela. Ela vai sentar, ele é inspirado nesse Amanda Knox. Ela vai sentar na frente de uma câmera e vai contar a versão dela pro crime. Tu acha que as pessoas, ela, pra mim, ela é tão horrenda quanto o Guilherme de Padua. eu te diria que ela é até mais, porque ela matou pai e mãe. Se tu tem aquela régua, que tem uma régua pra tu medir, eu não sei de cabeça quantos, eu não sei qual foi a pena do, não tenho agora de cabeça a pena do Guilherme de Padua, mas a pena da Suzane é maior. Ou seja, tu compara crime com crime? Não. Mas tu tem uma régua pra medir que é agravante, pena, sentença. envolvimento. Matou quem? Tu matou a tua esposa? Tu matou o pai, a mãe, o negócio? Sim, claro. Potencializa. Tu acha que isso não vai ser um sucesso? Tu acha que eles vêm com esse mesmo ranço do Guilherme de Padua? Não vêm. Não. O Guilherme de Padua, ele ocupa, ainda na, na, no parâmbulo, na metáfora do folhetim, ele ocupa, ele interpreta um personagem que o brasileiro tem ranço dele. Ele tem ranço pelo desdobramento do crime, ele tem ranço por conta dessa história dele virar pastor evangélico, ele tem ranço dele ficar se comportando como se ele fosse uma pessoa inocente, ele tem ranço pelo deboche que ele faz com a mãe da vítima. Então, ele tá nesse personagem de ranço. A Suzane, ela tá... E tem um agravante. Hã? Tem um agravante ainda, que é o fato de que a Suzane, desde o primeiro momento, foi muito rápido que se soube que era ela e muito rápido, ok, ela é criminosa. Com a história da Daniela, ainda criou-se um, 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 um querequeque ali de como se ela tivesse tido um caso, como se ela fosse uma, uma, a mulher que estava traindo o marido, ainda, durante muito tempo e ainda tem gente que ainda hoje acredita que eles tinham um caso. É porque é uma mentira quando é repetida várias vezes, ela vira verdade. Ele ficou frequentando delegacia, ele ficou frequentando tudo que estava, a investigação e prestando ajuda, olha, pode contar comigo. Esse é o maior ranço dele, porque crime por crime, o dela com certeza é pior, mas eu acho que o ranço maior dele... Eu não quero ficar competindo, mas lembra que a Suzane, ela foi chorar, tem aquela foto emblemática dela no caixão. No bubu? Não, com a barriga chapada e lembra que ela... De crópede, né? O próprio filme mostra também a reação dela quando ela descobre que ela é fria. O policial... Tem uma coisa tão fria, tem elementos. Eu te elenco aqui mil coisas que era para colocar a Suzane na mesma caixinha do Guilherme de Pado. Mas por que ela não está lá? Porque o brasileiro, nessa coisa de tu colocar numa caixinha, a Suzane virou um fetiche do brasileiro. A Suzane sai da cadeia, eles querem saber qual é a... É uma coisa inexplicável, né? É folhetinho. É o que a Geise falou quando veio. Que ninguém explica. A Geise Arruda quando veio, ela falou que tem sites que, tipo assim, que botam coisa dela porque sabe que bota coisa dela. A pessoa clica. Não importa o que seja. A Geise Arruda comprou um terreno. Vão lá clicar. Dá bus. É. E que ela fala assim, não tem como explicar. É só... É só porque é. Sim. Quando tu escreve uma novela que tu coloca lá o perfil dos personagens, tu já vai meio que colocando ali... Tu vai pintando os personagens com a cor... Tipo, ah, esse é vilão. Vou pintar de marrom. Esse aqui vai ser o mocinho. Vou pintar de azul. Esse aqui vai ser o chato. Eu vou pintar de laranja. Eles vão... Eles tentam forçar. Então, eu acho que isso se aplica na vida também. Até no grupo de amigo, tu tem... Ah, o fulano é o chato. Gente, o fulano pode ter sido chato uma vez na vida, mas tu já disse que ele é o chato. Aí o outro vem, ou acredita, e vai se espalhando. Aí ele fica com esse rótulo de chato. Quando vão combinar uma coisa, hum, nós não chamam o fulano. Tá bom. Então, eu acho que isso é da vida mesmo. Tu ficar colocando rótulos na pessoa. Então, eu acho que isso aconteceu. Por exemplo, tem uma coisa que eu sei... Eu vou te falar mais uma coisa aqui que eu não defendo, Guilherme de Padre. Inclusive, eu tô... Eu tenho esse ranço por ele. Eu tenho esse ranço. Tanto que uma coisa que... Pra você ver como o personagem se enquadra nessas características, aquele padre, quando fica... Anuncia a morte dele, lhe viralizou, porque parecia que ele tava rindo. E... As pessoas viralizavam, como diziam assim, gente, olha, ele morreu esse escroto, e o cara é tão escroto, a morte, parece que o seu padre tá rindo. Eles até brincavam assim... Era um pastor, né, da igreja dele. Era um pastor, né? Era um pastor, é. Era um pastor, isso. Desculpa, não era um padre, era um pastor. É, não, só... Não importa o que ele... É só porque era da igreja lá, né? Ele fala aqui. Então, olha, até nisso, quando o cara morre, ele vai nesse... O anúncio da morte dele vai nessa caixinha também. Cara, tu é tão podre que tu morreu tão rindo aqui de você. É uma coisa muito doida isso. Eu tinha o maior ranço dele. Não gostava da figura dele. Eu achava ele... Eu tenho. Eu acho ele cínico, ele tem assim um cinismo de criminoso cínico, sabe? É. Talvez por isso, sabe? Uma coisa assim, ó. E aí, eu também, ó. Eu tenho pelos dois. Mas talvez porque a Suzane, ela engana em menos gente. Todo mundo sabe. Por mais que a pessoa vai assistir, a pessoa vai assistir sabendo que é mentira. Ele ainda conseguiu virar pastor, ainda conseguiu convencer pessoas. Essa coisa do pastor é uma coisa... Pra mim é muito forte, essa coisa de virar líder. Tem gente defendendo. O que eu digo é assim, ó. Tem... Eu não conheço gente que defenda a Suzane e o que ela fez. Eu conheço gente que defende o Guilherme. Ah, eu te compro e te apresento um monte. Eu acredito. Ela tem... Eu acredito. Mas dele tem mais. Ela tem página de fã. A Cláudia virou pastora, né? Que na igreja não quis. É. Ela tem página de fã. Tentou, é. Tu sabe que tem... Outro dia me botaram num grupo, eu fiquei até curioso. Eu recebi uma mensagem que disseram assim, um dia a gente tem um grupo de fãs da Suzane e a gente queria te colocar no grupo. Eu falei assim, nossa, nem pensar. Porque eu fiquei tão curioso, eu fiquei tão curioso... Que maravilhoso isso. Que eu tenho um celular funcional... Aí você botou lá. Aí eu fiquei curioso. Olha, não me bota aí nesse grupo. Gente, tu não tem ideia. Eles fizeram uma vaquinha pra comprar um iPhone pra ela. Eles fazem vaquinha, eles mandam presente. Tem um fã que veio lá do Ceará pra visitar ela no... No... Iangatuba. E posta foto. Tô me sentindo desprestigiada. Eu não tenho fãs que vieram do Ceará. Então, sabe... Agora... É... Agora, claro... Você tem fãs que vieram do Ceará pra te ver, Ias? Fizeram uma vaquinha pro seu celular? Não. Não, né? Não. Pois Suzane teve. Sim. Os fãs da Suzane fizeram uma vaquinha pra ela comprar um iPhone e o outro veio do Ceará pra ver ela. Do Ceará. Caraca. Ela recebe muito presente na penitenciária. Agora, claro... Que mundo é esse que a gente tá vivendo? Agora, tipo assim... Por isso, sabe, que eu não escreveria um livro. Isso responde muito esse livro do Guilherme de Padua. Porque o livro do Guilherme de Padua pra fazer sucesso, pra ser o diferente, ele teria que ir de encontro a esse ranço que as pessoas têm. E teria que mostrar a versão da Paula Tomás. Mas aí eles não se tornam um personagem interessante mercadologicamente, eu falando do mercado editorial, porque se eu tenho o ranço dele, como é que o leitor não vai ter? A galera não tem o ranço da Flor de Lis também? Ah, mas aí tu vai ver a Flor de Lis, ela tá pintada como uma vilã de ponta a ponta. Até tem uns momentos que ela é humanizada, mas é o mínimo. Não adianta, gente. A vida da gente, ela é... A vida, ela é maniqueísta, sabe? Ela é assim, tu é isso ou tu é aquilo? Tudo é caixinha mesmo. É.